Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Confissões Românticas de Alia Libraim O sonho de Alia Libraim de se casar com sua namorada, a atriz Sila Turcoglu, continua a agitar a agenda dos tabuloides. História de amor do casal, Alia Libraim e Sila Turcoglu são conhecidos por serem um casal que costuma manter seu relacionamento privado, mesmo estando juntos há muito tempo. No entanto, as recentes confissões românticas de Alia Libraim entusiasmaram quem acompanha com curiosidade a história de amor do casal. Resposta de Sila Turcoglu De acordo com as alegações, Sila Turcoglu respondeu com emoção a estas declarações sinceras de Alia Libraim. Esses diálogos românticos entre o casal tiveram ampla cobertura na imprensa sensacionalista. O casamento dos sonhos de Alia Libraim O ator disse em seu depoimento Casar com Sila é meu maior sonho. Quero ser feliz com ela pelo resto da minha vida, disse ele. Esta afirmação reflete uma história de amor que parece ter decidido que o casal decidiu, ficar junto. A saída silenciosa do casal Alia Libraim e Sila Turcoglu geralmente preferem viver seu relacionamento longe do público. Porém, desta vez eles quebraram o silêncio e expressaram seu amor com toda a nudez. Reação do público após decidir se casar A decisão do casal de se casar teve um grande impacto nas redes sociais. Os fãs acolheram com entusiasmo o amor do casal e começaram a aguardar ansiosamente pela notícia do casamento. Aprovação da família Segundo relatos, as famílias de Alia Libraim e Sila Turcoglu acolhem com satisfação a decisão do casal de se casar. Esta situação revela mais uma vez a gravidade do relacionamento do casal. A participação de Alia Libraim e Sila Turcoglu em projetos conjuntos demonstra a sua confiança mútua e capacidade de cooperação. Isso dá uma impressão de como o casal tem sucesso junto, tanto no amor quanto nos negócios. Ascensão na carreira de Alia Libraim Os sucessos na carreira do ator fizeram com que seu relacionamento com o Sila Turcoglu ganhasse ainda mais destaque na mídia e na indústria. O apoio mútuo da dupla tem impacto positivo em suas carreiras. Preparativos para o casamento Segundo as acusações, Alia Libraim e Sila Turcoglu iniciaram os preparativos para o casamento. A data do casamento, local do casamento e outros detalhes são aguardados com ansiedade pelos fãs do casal. Desenvolvimento de carreira de Sila Turcoglu O relacionamento de Sila Turcoglu com Alia Libraim acelerou sua ascensão na carreira. A participação do ator em projetos de sucesso despertou grande interesse da mídia e do público. Rumores de casamento O fato de o casal ter gerado rumores de casamento gerou entusiasmo no mundo das revistas. A notícia do casamento foi recebida com muita alegria pelos fãs do casal. Surpresas românticas de Alia Libraim De acordo com as denúncias, Alia Libraim planeja propor casamento a Sila Turcoglu por meio de surpresas românticas. O conteúdo destas surpresas é motivo de curiosidade. A Bela Resposta de Sila Turcoglu A resposta de Alia Libraim ao pedido de casamento de Sila Turcoglu mostra o quão profundo e sólido é o amor do casal. Essa bela resposta gerou uma troca emocionante entre os fãs do casal. Os planos de casamento do casal criaram muita especulação no mundo das revistas, detalhes como será a cerimônia, os convites ou o desenho do vestido de noiva são aguardados com ansiedade. Postagens dos dois nas redes sociais As redes sociais de Alia Libraim e Sila Turcoglu estão repletas de mensagens românticas que mostram o amor e a felicidade do casal. Essas publicações refletem a sinceridade do relacionamento do casal. Especulações de casamento As especulações sobre o casamento do casal fizeram com que diversas especulações fossem levantadas no mundo das revistas. Perguntas como como será o pedido do casamento, como será celebrado o casamento e em que tipo de ambiente tem despertado grande curiosidade entre os fãs. Os pensamentos de Alia Libraim sobre o casamento Segundo as alegações, Alia Libraim pensa sobre o casamento se lá é a mulher da minha vida. Casar com ele será o passo mais lindo do meu sonho. Essas palavras românticas têm uma qualidade que registra o amor do casal. Mensagens românticas de Sila Turcoglu As postagens românticas de Sila Turcoglu em suas contas nas redes sociais demonstram a força do relacionamento do casal baseado em bases sólidas. Essas postagens permitem que os fãs compartilhem a felicidade do casal. Momentos especiais da dupla Os momentos especiais de Alia Libraim e Sila Turcoglu juntos são frequentes nas revistas e nas redes sociais. O amor do casal parece ficar mais forte a cada dia. Preparativos e detalhes do casamento Os preparativos e detalhes do casamento do casal despertam grande curiosidade no mundo das revistas. Detalhes como onde será o casamento e quem serão os convidados são muito aguardados pelos fãs. Relações entre as famílias do casal Segundo relatos, as relações entre as famílias de Alia Libraim e Sila Turcoglu influenciam positivamente a decisão do casal de se casar. A harmonia familiar fortalece o compromisso do casal um com o outro. Planos pós-marital Os planos pós-casamento do casal despertam curiosidades sobre carreiras, projetos e constituição de família. As declarações e planos da dupla sobre o assunto estão sendo acompanhados com grande interesse pelos fãs. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. Tchau. Tchau.